Tá pegando um filho, né? Hoje é o coronel do Jovem Paulo e ela assim, mano, se brechou, tomou, se brechou, porque tomou. Vai tomando toda a vida. Eita! Mas é homem com homem! Eita! Que isso? Eita! Não dá, amiga! Que isso? Eita! Não dá! Que isso? Eita! Não dá, amiga! Que isso? Que isso? Oi? Que isso? Que isso? Caralho, monarca! A família! É brincadeira? Família! Família! Vambora, mulher! Vambora! Aqui é o MJBD1! Moleque, as vezes não acontece nada, viado. É só caos. Só Baderna! Olha como ela tá jogando! Toma aqui na rádio, Sala Coruna! Olha o moreno que eu achei! Eita! O Neymar! Vamos de quem é Henrique! É Henrique! É Henrique! É Henrique! Causa muito aqui, Sala Coruna! Claro, claro! Tem que causar! Muito bof vicioso! Muito bof vicioso! Você adora, né? Adoro, claro! Não pode faltar, né? Que é com o vício dele que você gosta! Oi? É aquele vício gostoso! Aaaah! Eita! Bota a mão aqui! Vai! Vai! Isso! É bom! Mostra! Boa! Senta! Boa! 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 Essa música é pica, tá? Dima acerta o depor do baile! Boa! 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 Quando chega ao meu sistema... ... É H F... Não! O FC. Que atrever! Underline H F Tem preferencia de home... Então! Moreno! Para o divim preto pega! O..." E o divim preto pega! Não pode esperar Você é um velhador É um velhador É um velhador Você tá falando É um velhador É um velhador Duvidou Vinicinho vai pro baile da UERJ? Vou, pô Vou agora, mano Eu vou agora, Paulo Nossa Já que me chamaram pra essa porra, mano Aí vai ter uma festinha lá na UERJ Lá, chopada lá Vamos? Falei, vou sim Vou largar minha mulher sexta-feira Passar com um monte de gente feia Ooooooo LG, Meriu, não para Para de rapazer até de manhã Só mulher bonita Aonde? Aonde? Qual o vídeo? Vai, joga, joga, joga Joga Jogando pra Lula Cara Ela caiu igual a merda no chão Que isso? Ela caiu que meu rapaz No chão O cu dela O cu dela Tá todo molhado Que isso? Olha só A sobrenselha dela Intagina É maquiagem Intagina É Todo mundo solte Cara Eu tô casada Eu tô casada Porra O marido dela tá hoje Ela é solteira Daquele não Quem vai levar pra casa Aí é foda A mina é solteira Caralho Tá maluco Viado Esse baile Muita covardia rola Para Pare do Egito Sete horas da manhã Só mulher bonita Só mulher Dá uma rodada Meteu um estilo diferente Um estilo diferenciado De BH pra RJ Mulher realizada Mulher realidade Mulher realizada Mulher realidade E aí paquerou muito hoje A gente entrega Então dá uma boladinha Dá uma boladinha Joga 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 A gente entrega Entrega o que? A Aquino Tá casada Solteira Solteira Meu amor É sério Tá na procura de alguém Sozinha Amada Que é mal acompanhada Meu amor Tomara que cai Coisas leves Coisas leves Foi muito paquerada hoje Eu vou te falar Meu amor A Aquino Ela entrega Ela entrega Obrigado É um prazer Tá no vídeo O Twitter Tá aqui pra entregar Maravilhoso Como é essa de entrega? De conhecê-lo Tá O Wesley Aquino Me siga De aqui no Instagram Maravilhoso Juro Caralho Aí tem uns vídeos Que não dá Porra JBLIL Não para Olha o moreno Que eu achei Caldinho Tá à vontade Né Camarote Suta da montada A gente roubou Esse camarada Roubou o camarada Roubou É o psil Vem Cada um que são mais sete Cada um que são forte Viu o posto de perto Sem tumulto Não, teve tumulto sim A gente já não botou pra fora Quem veio Roubaro Caralho Você tinha que deixar Vocês roubaram também Não Caralho Vem com o paletão Vem com o paletão Vem com o paletão Vem com o paletão Que é isso Solteiro, casal Então Eu não quero nem falar Fala Sou solteiro Você parou hoje Só pena Tem tempo Tem tempo Tem Três semanas Mas terminou por quê? Foi corno? Não Porra Eu corno Eu tô perguntando Então Vamos lá Eu sou problemático Eu gosto muito da noite A gente, vocês não aguentaram Eu saio direto Onde eu ia? Caralho não consegue te acompanhando Caralho não consegue te acompanhando Vai complica Vai aguarda Vai levar alguém pra casa? Só repor Vai dormir Bora no recreio Bora no recreio Mas vou te levar ela pra casa Vou te levar ela pra casa Mas que sim Ou não Será? Mas tá bom também Tá bom Já te mamou Parabasão Ela tá ex Mamando Pode ser caiminha também Esteja Esteja não, pai Não ela tá Você é a mulher Não tá com você Ainda tá brigada contigo Pode ter certeza Que ela tá mamando Seu melhor amigo Né, Stephanie? Né, Stephanie? 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 Alô? Tchau, tchau Tchau Timo acerto E caralho, fudeu Fala aí, Black Hawk Eu esqueci de falar contigo, velho Caralho, sem música, velho Só ele Na onda dele Vinícius Júnior Olha o preto que eu achei Pô, toda hora que eu paro na NGB Fala, calma Toda hora que ele vê a gente Ele perturba, cabalho Luta, luta Quer ficar famosa? Vai ficar famosa? Quer pegar quantas coisas? Então vai, quebra, quebra Eita, barulho Carinha dele Caralho Quebra Caralho, embrazado Já não falou que é certo Cara, aí acabou o vídeo Foda-se Timo acerto Depois do baile Timo acerto Depois do baile Timo acerto Tem vídeo pra caralho Timo acerto Timo acerto Timo acerto Timo acerto Calma, morena Bale do Egito A mulher mais cobiçada A mulher mais gostosa A mulher mais bonita Calma, morena Calma Bom dia Bom dia Tá bonita Obrigada Meteu um liso, né? Sim Meteu um óculos de manhã, né? Calma Oh Oh Tem gente que tem asma, né, galera? Tem gente que é asmático, né? Tem gente que tem asmático Tem que usar bobinha Bom Bobinha da arma Não precisa usar a droga Dá uma rodadinha Olha Dá uma rodadinha Não precisa usar a droga, né? Essas aspas Não precisa usar a droga Vinicinho Boa noite Eu gosto muito de você Você me tirou da depressão, tá ligado? E eu acho que... Olá, muito Vem com um pouco do que você Não precisa usar a droga Vem com um... Pô, vocês são muito idiota Tomar no cúbio Caralho Caralho Meu fone tá... Caralho, vai tomar no cúbio Só tem um porra Olha que monstro, mano Só diabo, virou automórdia Hello, bota Casado e bandeira Bem casada Calma, minha amiga Não aguenta, né? Tem que baforar Aguenta 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 tudo e mais um pouco Olha, ela aguenta tudo e mais um pouco, né? Qual o seu nome? Patrícia Patrícia Patrícia, mulher poderosa Tá gostando do bairro? Eu amo, sou cria Dá uma reboladinha Tira o óculos Olha, olha pra Patrícia Olha Cara, quando o vídeo acaba assim Quando o vídeo acaba assim, viado Pode, pode Bale dos bate-bolas Aqui no campo do lazer Olha a preta que eu achei Preta é modelo Preta é manequim Olha, querendo roubar a sua brilha Preta, dá uma rodadinha, preta Dá a mão primeiro Olha Meteu uma camisetinha Lógico, tá bom ou te aperta? Olha, tá bem Tá bom ou te aperta? Te aperta, né? Uma dessas, né? Que isso? Olha a bermuda Forra da bermuda Olha Fala É uma preta, né? Fazendo meu coisa aqui Minha postagem no Instagram Fala E aí, dá gostão do evento? Lógico, muita coisa Já olhou pra alguém, preto? Gente, olhou pra alguém Sou casada Interessante Já falei na primeira entrevista Sou casada com o preso Não posso ficar muito olhando Casou com o Nila Sou casada E ele tá aqui, preto? Não, tá preso a beça Preso, xílio Rapazeiro Eu tenho faculdade pra fazer Então não posso visitar Quem faz carteirinha Não faz ENEM Eu sou pobre Mas eu quero fazer minha faculdade Entendeu? Paula Você é minha fraca, né, preto? Fraca é o diabo, bó Ele tem o cabelo, né? Lógico Ele tem o natural Tem que ter uma chiada, né? Tá bom Mexe, mexe, preto Olha Caralho Preta, tá gostando do evento? Lógico Cheguei agora Acordei agora Tá caramba ainda, né? Aham Só fomei só um balão Samba aí, preto Samba Vai, preto E olha a balão Fala, choque Eita porra Isso aqui É sem controle, tá? Isso aqui Pega Pega, CK Pega, CK Pega, CK Oi Isso aqui é sem controle, né? Ó, vire isso aí Ó, vire isso aí Que isso Por isso que o mofo dela Fica maluco, né? Olha Isso aqui é sem controle É sem controle Tão jogando Pega, CK Isso aqui eles tão botando Pra foder mesmo Olha a cara Tá fazendo uma cara, hein, mulher Runa, você não é cara Calma, é leite Não vai matar do mundo Calma, é leite Não vai matar do mundo Não, não é eu não Leite, não é eu não Ok, é leite Vai, leite Vem cá Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem É sem controle mesmo Caralho, tá luceno Eita É sem controle mesmo Que verdade Muita coisa Vai Isso Mãe A sireira que tem o dot A sireira que tem o dot Você tá em algo do Oi A sireira que tem o dot Você tá em algo do A sireira que tem o dot Você tá em algo do O Vai 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 Que não tem nada pra faragar Não tem nada pra falar. Caralho, viado. Não tem nem o que falar, né? Não tem nada pra falar.